Olha como são as coisas. Um dia ela aparece aqui toda arrumada, maquiada, e no outro dia aparece desse jeito, né? Mas eu trouxe um vídeo bem especial pra vocês acompanhar hoje. Quem aí gosta de gatos? Esse videozinho vai ser mais pra quem gosta de gatinhos mesmo. E eu sei que aqui no meu canal tem muitas pessoas que são aí os gateiros e gateiras, pessoas que são apaixonadas por esse bichinho. Vocês sabem que eu tenho a minha gatinha, a Elza. Tem um vídeo aqui que foi um dos primeiros que eu fiz nesse canal, que é assim, viralizou, que é a respeito de gato. Então eu sei que tem muita gente aqui que realmente gosta de gatinho. Por isso eu sempre dou uma atualizada do que tá acontecendo com a minha gatinha e as coisas que nós estamos vivendo. Eu tô sem condições de deixar passar em branco o registro que eu fiz do dia de hoje, que é um dia especial pra nós. As próximas cenas desse vídeo vão ser alguns stories que eu fiz, né? Os vídeos lá do Instagram, que eu registrei o momento em que a Elza foi mamãe pela primeira vez. Eu registrei o momento em que eu encontrei os gatinhos dela e toda a reação das crianças, vendo gatinhos, primeiros momentos dos filhinhos da Elza, os meus netinhos aqui em casa. Então eu venho compartilhar com vocês aqui no YouTube também. Eu espero que vocês gostem de acompanhar e contem aqui nos comentários o que vocês acharam desse registro do primeiro parto da Elza. E eu acredito que o único. Beijo, pessoal. Acompanhe o vídeo até o final. Gente, olha como é que eu tô. Tô tremendo. Olha o que eu acabei de descobrir. A Elza teve filhinho dentro da gaveta aqui, debaixo da cama das crianças. Olha ali, dois bebezinhos. Tô tremendo. Ela tava aqui perto, aí eu consegui agradar ela pra ela sair e fechei a porta do quarto das crianças. Pra eu viver. Ai, eu tô tremendo. Olha que gracinha. Dois. Ai, meu Deus. O que eu faço agora? Eu vou colocar um paninho aqui. Vou deixar ela nessa gavetinha aqui, que essa gaveta é uma gaveta vazia mesmo. Fica debaixo da cama das crianças. E ela sentiu seguro. Tava uma frestinha só aberta. Eu tava com a casa cheia de criança hoje aqui. Vou colocar uma cobertinha da Júlia aqui. E eu tava com a casa cheia de criança. Nem escutei o parto dela. Queria ter participado desse momento. Que emoção. Sovó. Olha. E eu acho que foi há pouco tempo. Eles estão meio sujinhos ainda. Ai, meu Deus do céu. Que emoção. Que feioriga. Parece dois ratinhos. Meu Deus. Ela tá miando ali. Quer ver? Deixa eu chamar. Mamãezinha. Vem, mamãezinha. Com seus filhinhos bonitinhos. Ai, como ela tá linda. Quer ver? Júlia, vem ver uma coisa. Ai, cadê minha mamãezinha linda? Olha como ela tá magrinha. Vem ver. A Elsa teve bebê. Ih, peraí. 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 Calma. Tem medo dela avançar. Olha lá. A Elsa teve bebê. Ó, em mim ela não avança. Mas nos outros ela avança. Vem pra cá, Júlia. Não chega. Júlia, Júlia. Não chega perto. Olha a Elsa. Porque a Elsa fica muito brava. Elzinha, você vai cuidar dos seus filhinhos. Vem aqui, que ele está com fome. O que, Júlia? Vai chorar. Não chora. Não vai chorar. Não vai chorar. Aqui. Eu achei que ela ia chorar. Você tá feliz? Tá feliz que a Elsa tem um bebezinho? Ai, eles são tão bonitinhos. Olha lá. Quer dizer, mais ou menos, né? Mas olha lá que fofo. Vai lá ficar com os seus filhinhos. Ela tá se limpando aqui também, gente. Ô, minha gatinha guerreira. Teve parto normal aqui sozinha. Nem chamou a mamãe pra ajudar. Ela tá vindo ver que a mãe pôs uma cobertinha aqui pros filhos dela. Agora que ela... Ai, mãe e filhos. Que momento emocionante. Olha lá. Isso, amor. Dá muito amor pros seus filhinhos. É, dá vestido. Ela tá carente. Gente, voltei. Voltei. Porque eu tô conseguindo dormir, que eu tô com medo com a Elsa. Não coito direito meus netos. E aí, eu tô recebendo um monte de dica aqui de vocês. Eu tô indo lá no basement buscar a caixa de areia da Elsa. E aí, eu vou limpar a caixa de areia dela e vou levar lá pro quarto as crianças. Vou deixar eles lá e vou fechar a porta. Porque a Fernanda me contou aqui que ela pode carregar os bebezinhos no meio da casa. Não sei. E aí, pode acontecer alguma tragédia, né? Aqui, sei lá. Se ela vir aqui pro banheiro. Que o banheiro dela é aqui no basement, né? Sei lá. Pode cair na escada. Enfim, pode acontecer uma tragédia. Então, eu vou deixar ela no quarto fechado com comida. A água. A Júlia quer aparecer. Conta. Você gostou de ter um bebezinho em casa? Sim. Você chorou? Não. Não? Você ficou emocionada? Sim. É, amor. Então, o que vocês acham dessa ideia? Eu achei maravilhosa. Fernanda, muito obrigada. Que dica preciosa. Então, eu vou deixar comida. Já levei comida, água e a caixinha de areia. E vou deixar a janela aberta, assim, né? Aperta, fechada com a telinha, mas aberta pra entrar um ar no quarto. Mas é tudo fechado, viu, gente? E a coisa de areia dela, que ela vai ter tudo que ela precisa lá. E com a porta fechada, porque amanhã eu vou trabalhar, vou ficar o dia inteiro fora. E eles vão ficar seguros lá. Aqui, ó. Isso aqui é o banheiro dela. Olha, assim. Eu já tinha preparado, tá vendo? Umas coisinhas pra ela ganhar neném ali, ó. Num lugar escondido, escuro. Mas não foi. Foi lá no quarto das crianças mesmo. Vambora, vambora. Olha, ó. A caixinha já tá limpa. Ai, gente. Por isso que vale a pena compartilhar as coisas com vocês. Tá vendo? Sou vó de primeira viagem. Não sei como lidar. Já aprendi umas coisas. Apaga a luz, filha. Então, vamos. Aqui, ó. Elsa. Olha lá onde que ela tá. I'm back. Vou deixar aqui. Deixa eu ver. Elzinha. Cadê? Tá dando leitinho? Pronto, ó. Amei a dica. Ó, vou deixar ali um espacinho pra ela sair. Aqui tem comida, água. E aqui tem a coisinha limpa. Agora eu vou apagar a luz e deixar ela aí quietinha. Elzinha. Quer dar uma volta? Tá dando leitinho. Tá dando leitinho. Tá dando leitinho. Dá um pedaço. Bom dia! Bom dia! O porquinho já caiu A lama Vem ver O que você falou? Sua vida tá completa agora Ai, gente, eu tentei Ai, eu tô com a cara muito amassada Tentei contar pra ele ontem, mas ele tava Dormindo, ele nem escutou Ele tá dormindo? Aham, eu te contei Júlia, o que você tá fazendo aqui? Vai dormir Ela acorda só até essa hora da manhã Agora são sete, tá ansiosa Acordou várias vezes De noite, eu e ela Ansiosa, as duas ansiosas Olha que amor Mamãe já deu banho Neles agora, tá limpinho Oh, Jesus Meu nome é Maria Muito pequenininho Olha lá, ó A amamentação é isso, né? Tem que tomar bastante água, né? Júlia 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 Ai, eu tô muito vó É porque ela dá leitinho pra eles Ela tem que tomar bastante água Ela tá tomando Gente, me perdoa O overpost Né? Muitos post de gatinho Mas vocês entendem, né? É um acontecimento inédito A Elsa é o nosso primeiro animalzinho Único, né? Que a gente teve enquanto família, né? Então, é muito especial Tudo que a gente vive com ela Você vê as crianças É uma emoção que ele sente E eu também Olha, eu vou te falar a verdade Vou confessar uma coisa Eu fico lamentando comigo mesmo, né? Que eu não cuido da Elsa direito Que eu devia já ter castrado Não sei o quê Mas eu acho que eu não castrei Porque eu queria viver esse negócio Sabe? Eu queria que ela fosse mãe Pelo menos uma vez na vida Ai, vê se posso, né? Aquela assim É... Ai, sei lá Nem vou falar besteira, não Mas... Tô feliz Tô feliz Aqui em casa Tá todo mundo feliz Menos o Romérios, né? Vocês viram o post? Eu coloquei um post lá no Instagram Vamos lá pra vocês lerem O Romérios nunca quis ter gatinho, sabe? Ele só quis ter porque eu quis muito Só quis não, né? Só aceitou Mas ele fala que toda a responsabilidade da Elsa é minha Não sei o quê Mas no fim ele acaba ajudando a cuidar também, sabe? Ele tem algum tipo de trauma De quando ele era solteiro Uma amiga teve muito Muitos problemas por causa de animal E aí ele falava que Aqui nesse país não dá pra ter animal de estimação Mas eu sempre achei importante esse negócio, né? De ter um animalzinho na infância principalmente Eu acho que marca a infância Tô aqui fazendo tapioca, gente Tô peneirando Então eu insisti pra ter a Elsa Jesus amado Vamos parar de falar de gato Não consigo parar de falar de gato Tem tanta coisa pra contar ainda Dessa noite Que a nossa noite foi longa, né? Minha idadejura Mas agora eu vou tomar um cafezinho aqui, ó Tapioca, gente Eu amo esse tapioca com recheio Desse jeito Aqui, gente Que é queijo com tomate Orégano Ai, gostoso demais Tipo pizza, né? Cafezinho maravilhoso Vamos que vamos Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.